Estou continuando a minha série de motovlog e agora vou comprar uma casa melhor para a área muito pequena e servir a minha moto direito. Minha moto saiu na vizinha, depois eu vou lhe pegar. Quando eu chegar lá, quando eu... Não, tá bom. Quando eu chegar ali, agora eu vou lhe pegar uma moto. Ali na casa de trás, quando eu chegar ali eu volto. E aí 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 Obrigado. Desculpe. Desculpe, 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 desculpe. Desculpe, desculpe. Desculpe, desculpe. Desculpe, desculpe. Fuga! 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 Fuga na polícia! Ei! Batei meu moto! Atei meu moto! Fuga! Ai! Tô batendo! Ai! Fuga! Não quer subir! Sobe! Ai! A polícia! Tem a curva ou não? Ah! Desgraçado! Agora vai ver! Fica aqui! Não! Vagabundo! Desprestei a polícia! Ai ai ai! Porém eu não canto! Tá vazando o óleo! Sem falar com respeito da traseira da minha moto! Ali vai immunity! Espere! A.U! A.U! Dão de novo! Amém! Desenvolvendo o coelho! A.U! Vamos no braudinho! Vamos lá! Vamos lá! Vamos no braudinho! A.U! Pé no banco, pé no banco Pé no banco, pé no banco Correzinho e pé no banco Olha o rito meu Pé no banco, pé no banco 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 pra vocês, eu aluguei minha moto, aluguei minha moto pro vizinho ali, aluguei ela, tinha descecido já, aluguei ela, al에요 trabajo, aluguei minha moto, alvo como evil, alvo como amostra o vento, alvo como a alivinha, alvo ela, alvo ela, alvo ela, alvo ela esteja Você está perguntando que eu quero droga? O que é que eu quero? O louco está cheio de dinheiro vendendo droga não andando Está vendendo droga, isso é desgraçado Quem me levou nele fora? Entra, 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 entra Entra que ninguém pode ver o que eu fiz Porta, eu quero sair Entra Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa o like Inscreva-se no canal para dar uma forcinha Beleza? Fui! Não vou ficar jogando aqui no meu Play 1 Então fui!